Bom, se tu abriu esse vídeo, creio que você deve estar cansado daquelas listas clichê que sempre tem os mesmos jogos pra vocês jogarem, que todo mundo já jogou, que todo mundo já conhece. Foi pensando nisso que eu pensei em gravar esse vídeo pra vocês, pessoal. Nesse vídeo eu vou estar falando os melhores jogos aí desconhecidos que você tem que jogar. Às vezes você até pode conhecer, mas você nunca jogou. E aí você vai jogar depois que você sair desse vídeo. Eu garanto que é uma excelente experiência jogar esses games. Então já se ajeita aí onde você tá, pega aí alguma coisinha pra tu comer, beber, porque esse videozinho vai ser longuinho e espero que vocês embarquem comigo nessa jornada e descobram vários jogos incríveis pra vocês jogarem nos próximos dias. E bom, certamente depois que você ver esse vídeo você vai querer sair pra jogar algum desses games porque só tem jogo foda nessa lista. Então, pensando nisso, eu tenho uma ótima dica pra você poder comprar os jogos dessa lista que você ainda não tem. Que é, o primeiro link na descrição, você acessando, você vai entrar no site do Cuponomia. E o que é o Cuponomia, pessoal? É um site de cupons de desconto e cashback. Como vocês podem estar vendo aqui, você vai acessar o link, vai criar sua conta. E essa aqui é a página inicial do Cuponomia. Olha a quantidade de site. Cara, tem centenas de sites com cashback e cupons de desconto pra você estar fazendo suas compras na internet e economizar. E aí você adiciona a extensão deles, que é muito importante aqui no seu navegador. Ela vai ficar bem aqui no cantinho. E aí você entra no site que você quer fazer a compra. No caso, eu vou estar mostrando a nuvem de exemplo aqui. Porque é onde você pode estar comprando os jogos que eu vou citar nesse vídeo. Então você entra no site da nuvem com o Cuponomia ativado. Você vai clicar aqui em cima na extensão. E aí você vai ver que a nuvem oferece 0,6% de cashback pelo Cuponomia. Você vai clicar em cima. Se ficar verdinho aqui, quer dizer que o cashback está ativado. O próprio Cuponomia te avisa se está funcionando. E aí você realiza suas compras nessa página. Fora que aqui mais pra baixo você vai ver os cupons de desconto disponíveis pra você utilizar nas suas compras aqui na nuvem. Não perde tempo. Quer economizar comprando jogo? Quer economizar comprando qualquer outra coisa em diversos sites? Centenas de sites com Cuponomia? Acesse o primeiro link na descrição aí. E entrando pelo primeiro link na descrição, você pode estar criando sua conta. E você já vai começar com um bônus de R$5 aí na sua conta. E com R$20 você já consegue estar realizando o seu saque. O saque mínimo é R$20. E aí você já manda pra uma conta bancária de sua preferência que você vai estar adicionando no próprio site do Cuponomia. É só alegria. É só economizar grana pra comprar mais jogo ainda, né? Essa é a dica, pessoal. Primeiro link na descrição. Bora pro vídeo. Bom, pra abrir a lista vamos falar de Alice Madness Returns. Que é um jogo bem underrated aí no mundo dos games. Que é o jogo da Alice no País das Maravilhas, só que versão terror. Porque é um jogo bem macabro no universo de Alice no País das Maravilhas. Basicamente, a gente controla a Alice no País das Maravilhas. Que tá totalmente dominado aí pelo mal e pela escuridão. E a gente vai enfrentar bichos, criaturas bizarras. Cara, é um jogo muito gostosinho de jogar. Tem até uma pegada meio soulslikezinha, se é que dá pra dizer. Tem bastante boss. É um jogo de chefões, de inimigos bizarros. É um tipo de jogo que me agrada muito. A gameplay dele é muito boa. Os gráficos são meio cartunizados. Então, são bons até hoje. E definitivamente, é um jogo que você tem que jogar. Se você gosta de jogos nessa pegada aí mais dark. E que tem inimigos, boss fights. Esse jogo vai te entregar tudo isso. E é um jogo muito legal da Alice. Com uma historiezinha bem interessante até. Então, já anota aí Alice Madness Returns pra você jogar nos próximos dias, hein. O próximo jogo, eu também não vejo quase ninguém falar dele. Tô falando de Blasphemous. Cara, sinceramente, esse jogo é fantástico. Você também gosta de Dark Souls, do gênero soulslike. Esse jogo é perfeito pra você. Porque ele é basicamente um Dark Souls 2D. Isso mesmo que você tá vendo. Um jogo Souls 2D. Porque ele tem sua dificuldade. Tem seus bosses que são extremamente bizarros. E a gameplay muito frenética, muito gostosinha. Parece um Metroidvania. Misturado com Dark Souls. E funcionou muito bem. E aqui a gente tem dois. Tem o Blasphemous 1 e o 2. E ambos valem a pena ser jogados, logicamente. Eles lembram bastante o gênero soulslike. E você não vai se arrepender de jogar. Não subestime ele por ser um jogo 2D. Porque ele é muito bom. E o próximo jogo da nossa lista é o jogo do Mad Max. Galera, pensa num jogo bom é esse do Mad Max. Que esse passo, obviamente, no universo de Mad Max. A gente controlando ali o Max. E é um jogo muito bom de mundo aberto. A atmosfera desse jogo é fantástica, galera. Recentemente eu assisti o filme Mad Max Fury Road. Que é um filme fantástico, né. E me deu aquela vontade de jogar Mad Max novamente. E eu fui jogar esse game. E eu vi o quão bom ele é até hoje. É um jogo pouquíssimo falado. Os gráficos dele são muito bonitos. A jogabilidade é muito satisfatória. Ele tem, sim, um leve problema de se tornar um pouquinho repetitivo no seu mundo aberto. Mas é um jogo muito, muito bom. Com uma história muito boa. Que vale a pena ser jogado, cara. Joga em Mad Max. O jogo do Mad Max é muito bom. E direto ele tá saindo baratinho aí. Por menos de 10 reais. Já vi gente comprando esse jogo por 2 reais. Simplesmente absurdo. O quão fácil é você ter esse game. E com certeza você vai tá bem servido com o jogaço no universo de Mad Max. Se você gosta de jogo de carro, mundo aberto, de luta com boa gameplay. Esse jogo tem tudo. Então vai nele sem medo que você não vai se arrepender. E o próximo é o Angry Shark World de consoles. É claro que eu tô falando do Man Eater. O jogo aí de evoluir o tubarão. Esse jogo até fez um certo sucesso na época que eu fui lançado. Bastante gente gravou o vídeo dele. Mas hoje em dia eu não vejo mais ninguém falar dele. Então eu tô aqui resgatando um pouco desse jogo aí pra falar pra vocês. Que é o Man Eater. Que é um jogo muito legal. Que tipo, você vai controlar ali um tubarãozinho. E vai se alimentando até seu tubarão crescer. Se tornar um Megalodon. Depois aplicar as mutação. E não é simplesmente um jogo de você cair ali na água. E evoluindo sem parar, sem nenhuma história. O jogo tem uma história. Por mais básica que ela seja. Tem uma historinha pra você seguir. Tem novas áreas que vão sendo liberadas. É um jogo, pra quem gosta de platina. De fazer 100%. Esse jogo é uma delícia de fazer. Porque é fácil. E é muito divertido. A gameplay é muito satisfatória desse game. Então se você gosta desse gênero de game. Jogue Man Eater. Porque é muito bom. E o próximo jogo da nossa lista é Medal of Honor. O de 2010. Que foi, se eu não me engano. Se ele não foi o último lançado da franquia. Foi o penúltimo. Acho que tem mais um depois desse ainda. Mas esse aqui eu vim falar exclusivamente desse. Porque a campanha dele é muito boa. Muito gostosinha de jogar. A gameplay é muito boa. Até hoje os gráficos desse jogo são bastante impressionantes. Eu lembro que na época que eu joguei ele. Eu joguei ele sem placa de vídeo no meu PC. E ele rodou de boa. E eu fiquei bastante impressionado com os gráficos desse jogo. E falar o que, né cara. Em um mundo onde tem só COD e Battlefield. Jogar o Medal of Honorzinho vai cair muito bem, né. Tá bem esquecido a franquia. Infelizmente é da EA. E a EA entre focar em Medal of Honor ou Battlefield. Obviamente ela vai focar em Battlefield. Então infelizmente o que a gente tem de Medal of Honor é isso aí pra jogar. Mas não se engane. Foi um excelente jogo. Principalmente na sua campanha. E vale a pena você dar uma conferida. Se você tá um pouquinho insaturado de COD e BF. E o próximo da nossa lista é uma franquia como um todo. Eu vou citar um game. Mas fica aqui todos os outros da franquia como menções honrosas. Que é a franquia Metro. E nesse vídeo eu vou falar especificamente do Metro Exodus. Que é o melhor da franquia. Mas tem o Metro 2033 e o Metro Last Light. Que são outros dois excelentes jogos. Mas vamos falar do Exodus. Que é o último lançamento da franquia. E é também pra mim o melhor jogo da franquia. Que basicamente é sobre a humanidade ter se extinta por uma guerra nuclear. E os humanos tá vivendo em metrôs. Porque a superfície da terra tá coberta de criaturas bizarras. Tudo destruído. Tipo um universo de Fallout, sabe. Só que nas devidas proporções de comparação aqui, tá. Mas é um excelente jogo de FPS. E a campanha é muito boa, cara. Nossa, que campanha fantástica esse jogo tem. Não se engane, por ser um joguinho de tiro, muita gente subestima. Acho que a história é fraca. Mas a história de Metro, pelo menos o Exodus, é incrível. Eu chorei no final desse game aqui. Porque ele tem um final alternativo que suas escolhas influenciam. Isso é uma sacada genial. Chegou no final do game, eu chorei de tão boa que é a história. Tão boa que é a gameplay. E o Metro Exodus ainda introduziu tipo um mundo aberto. Que são áreas que você vai explorando. E essas áreas são gigantes. Dá pra ir, dá pra voltar. Dá pra explorar áreas opcionais. Então, cara. Metro Exodus é fantástico. É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Pra vocês terem noção. E definitivamente merecia mais reconhecimento. Porque é excelente, cara. É excelente. Infelizmente, sofre aí do protagonista mudo. Que é o Artun. Não sei se eu pronunciei certo. Mas os outros personagens todos falam. Ele, só ele mesmo que é mudo. Mas ainda assim, ele tem uma boa personalidade. Não se engane. Então, recomendo demais pra você jogar Metro Exodus. Mas primeiro eu jogo o 2033 e depois o Last Light. E depois você vai pro Exodus. Que aí sim vai chegar num patamar absurdo. Pra você ver como essa franquia é boa. E é claro que não podia faltar. Esse é clássico de lista de jogo desconhecido. Confesso, esse aqui é clichê. Mas eu tô falando de Spec Ops The Line. Que se você já viu em outras listas. E até hoje não jogou. Por favor, né? Se dá o favor de jogar esse jogo. Porque se tem bastante gente falando dele em listas assim. É porque realmente o jogo é bom. E definitivamente é um jogaço. A narrativa desse jogo é super pesada. Mostra o lado real da guerra. Você vai controlar agentes especiais ali. Tem um plot twist nesse jogo. Que vai te deixar de boca aberta. Só isso que eu falo, viu? A história dele é pesada. É um jogo que vai fazer você refletir bastante. Sobre quem é herói e quem é vilão na guerra. Se é que tem. Então, cara. Joga Spec Ops The Line. Graficamente falando. É um jogo ainda muito bonito. A gameplay dele ainda é muito boa. Então, perde tempo não. Vai lá e joga. Direto. Esse jogo também tá saindo baratinho. Principalmente na Steam. Na Steam já vê esse jogo aí. E saindo por 2, 3 contos. Vale muito a pena você dar uma chance pra ele. E dar uma testadinha. E agora vamos falar de um jogo que eu gosto muito. Porém esse eu não zerei, tá? Mas eu joguei bastante. Ainda pretendo zerar. Que é o Sunset Overdrive. Que é o jogo aí desenvolvido pela Insomniac Games. As mesmas desenvolvedoras de Marvel e Spider-Man. Então já dá pra ver que é uma empresa competente fazendo esse jogo. E o Sunset Overdrive é tipo um jogo ali. Onde você faz parkour ali nas coisas. E basicamente é um jogo de zoeira, cara. É um jogo de zoeira. É um jogo pra você dar risada. Até tem uma história. Mas é uma história assim só de background mesmo. Porque o negócio é você entrar nesse jogo e ficar zoando ali no mundo aberto. Que é basicamente a história do jogo. É que tem um refrigerante aí. Que tá transformando as pessoas em infectados. Zumbi. Não sei. Enfim. E aí você tem que dar um jeito nisso. Cara. É muito legal. Muito divertido. O jogo é repleto de memes. É um jogo muito satisfatório. A gameplay é muito boa. Muito satisfatório. Os gráficos são bons até hoje. Porque são cartons. Então gráfico cartonesco nunca envelhece. Sempre vai se manter atual. E vale muito a pena ser testado. Você não vai se arrepender. Porque a gameplay é bastante fluida. E eu jogo a dublada em português do Brasil. Então só melhora a zoeira que o game quer te passar. E pra fechar a nossa lista. Vamos falar de Titanfall 2. Outro FPS feito pela EA. Cara. A EA sabe fazer bom FPS. Viu. Só não sei porque ela não continua os que são bons. E insiste em Battlefield. Que tá ultimamente bem ruim. Os bons ela deixou tudo no passado. Titanfall 2 foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida também. A campanha dele é um negócio absurdo. Primeiramente a gameplay dele também é muito boa. Lembra bastante um COD Advanced Warfare. Na questão da gameplay ali. De você andar pras paredes. Voar. Aí você pode entrar no seu titã ali. E cara. Não se engane. Esse jogo aqui é muito bom. A história dele é uma das melhores campanhas de jogos de FPS. Que eu já vi. Eu não dava nada pra esse jogo quando eu comecei a jogar. Mas eu terminei ele. E inclusive eu também chorei no final desse game. Porque você cria uma relação muito forte. Entre o seu protagonista e o titã dele. Que se eu não me engano é o BT. EP. Uma coisa assim. Mas cara. Vale muito a pena. A campanha do Titanfall 2 é fantástica. A gameplay é fantástica. Os gráficos até hoje inclusive são muito bonitos. E cara. Dá essa chance pro game. Porque você não vai se arrepender. Titanfall 2 é um jogaço. Mas então é isso daí pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido dessa minha lista. Trouxe alguns jogos desconhecidos pra vocês. Se vocês já conheciam alguns dessa lista. Deixa aí nos comentários. E se vocês não jogaram nenhum dessa lista. Se der a chance de jogar todos eles. Anota aí. Salva o vídeo pra você ver sempre que você precisar. Porque todos eles valem a pena ser jogado. Cara. Se você é um bom fã de games. Você vai gostar de tudo. Mas é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal. Não segue o canal. Peço pra você aí por gentileza. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like aí embaixo. E se inscreve no canal. Aqui é um canal de games. Eu posto aí vídeos nos shorts todos os dias. E vídeos longos. Tô tentando postar toda semana pra vocês. Então se você não quer perder isso. Se inscreve aí embaixo. Que vai me ajudar muito. Até a próxima pessoal. Vou ficando por aqui. Falou e fui. Tchau pessoal. Tchau.